E aí, família! Boa que boa! Boa tarde, bom dia, boas noites. Estou aqui conferindo se tá tudo fechadinho Fechadinho, maneiro. Fechadinho. Nossa, esse dia tá bonitinho hoje, hein? Olha o solzinho, mas hoje eu vou precisar sair porque a gente tá procurando o novo apartamento do Cris, né? Quem aí tá acompanhando? Se você não viu, acessa o canal que eu não vou ficar falando toda hora Toda vez, mano. Toda vez eu esqueço máscara. O Cris já tá lá no apartamento que a gente vai ver Meu cabelo tá todo pro alto, né? E o look da menina? É o seguinte, família. O Cris já está num apartamento que a gente tá vendo a possibilidade de alugar Vamos fazer uma proposta E já que vocês estão com a gente nessa saga, vamos lá ver esse apartamento Espero que dê tudo certo Vou fechar a porta Incende aí, pelo amor de Deus. Tenho medo do escuro Vou ter que colocar uma chave eletrônica, velho Todos meus vizinhos têm agora Chave eletrônica, chave eletrônica E eu não tenho Vou colocar, velho Meu cabelo tá todo pro alto Mulher é louco, né, família? A vida é muito louca Por isso que eu falo, a vida é muito louca Tô indo ali agora ver um novo apartamento pro Cris Mano, nunca imaginei que isso ia acontecer, sei lá No começo do nosso namoro Que a gente já tá vivendo isso que a gente tá vivendo hoje Tudo acontece como tem que acontecer, né? Agora vamos lá Espero que dê tudo certo nesse apartamento Parece que ele gostou bastante desse Ele falou que tem três na mão dele, assim, tipo, que ele tá escolhendo E agora ele vai ver qual que vai dar certo, qual que vai fechar Porque parece que um, o cara não quer vender O outro só quer alugar, mas tá muito caro Então vamos ver E espero que dê tudo certo Novo apartamento do Cris Procurando, né? Talvez não seja esse, esse Mas, nossa, quase bateu ali na frente E o TikTok? Eu pego, garoto Achei um lugar pra parar ali Vou deixar o carro ali e vou lá Vê logo Nossa, mó treta pra encontrar o Cris, velho Ele não sabe explicar onde ele tá Ele fala pra eu ir numa rua Que é contramão pra eu entrar ali Acho que eu sou Acho que eu tô de mobilete Não sei qual que é a dele Fiquei andando agora Mano, nenhum saco Porque o meu celular, ele Toda hora eu tive que ficar tirando a máscara Pra ele me reconhecer Porque tudo é pelo meu Face ID Tá bacia, tô tranquila É só dar a volta aqui, ó Essa é a rua Tá achando que eu tô de mobilete Bagulho é contramão Como que eu vou entrar aqui? Daniela, tu entrou ali, ó Teu carro entrou ali, ó Eu não sei se tá querendo entrar Mas você tá aqui, meu amor Então, mas a gente entrou ali Deu a volta Faz a volta direita, direita No final daquela rua ali Também é contramão A direita Esse é o prédio O proprietário tá ali Até agora, esperando Cadê? Tá ali dentro Tem que abrir aqui? Chegamos aqui Não, tem uma chance aqui Pela foto que eu vi Mas é um tapete, né? Um tapete Nossa, tá novinho Nossa, aqui até Até de máscara Olha que cheiro Cheiro de novo Tudo novo, Cris É, tudo novo, cara Não tem nenhum habitat aqui Ninguém morou ainda Ninguém morou Nossa, olha isso aqui, gente Nossa, olha isso aqui, gente Olha essa cozinha Nossa Meu Deus Muito top Muito top Muito legal Você vai gostar Ali é o que? Aquela menina mesmo? Ali é a sala falando Nossa, muito top Muito top O que eu mais gosto assim É tipo uma vistinha É, uma varanjinha assim E essa espaçosa Maria de Nossa, se você fumar no live Vai ser assim, ó Gostosinho Top, bonitinho Olha esse quarto Que ótimo Nossa, achei muito top Pode comer um pouquinho Falar com a galera Que tu tá sentindo Que eu tô sentindo? É Achei bonito, novinho Perto de onde eu quero ficar Boa localização E o cheiro de novo Nossa, pela máscara Eu tô sentindo O cheiro de novo Que tá sentindo Muito forte Enfim Apartamento top Vamos ver se vai dar certo Esse aqui tem 90% de chance de dar certo Vamos ver Ele falou que o condomínio também tem piscina, academia Tem um monte de coisa É, agora não vai poder usar Porque a pandemia Agora não pode Eu achei muito bonito Só que pequeno Pequeno? Mas Cris, você vai morar sozinho Sim, sim A gente sempre quer mais espaço Pra gravar Pra fazer as coisas A Vara não me gravou muito Nossa, eu gostei demais Abre aqui Toma a rede Olha isso aqui É muito top, Cris Ó, e a melhor coisa Fechadinho A gente vai falar um nargo aqui Fechadinho Tá bom, tá cortininha Cortininha Imagina o pôr do sol aqui Ó Você é louco Não vai dar pra ver muito Porque eu tô Porque eu tiro uma foto com o meu filho Ah, mas ele tá vendo aqui Aqui em cima Nossa Então Ó, tá vendo a vista lá em cima O último andar É lá em cima É bem louco Nossa, se aqui já tá assim Tá bem louco Muito, Toma Palinha Vamos mostrar como ele tá fazendo pra galera Tem regiões Nossa, olha essa sala Tipo, olha, igual a filha em casa Igual as lâmpadas em casa E a cozinha Você é louco Suave, suave Olha isso, gente Chorreira a gás também Muito bom Não, Cris Quantos metros rodar? Rodar até aqui 40 anos Mas você vai morar sozinha Você vai morar sozinha Você vai ficar tranquilo Mas se fosse pra limpar também Você tem que pensar nisso Lembra na mansão que a gente morava? É, era muito lugar pra limpar Ficava tudo muito bagunçado Aqui você vai ser É sua casa Tranquilinho Meu cotinho, minha sala Moro sozinho Meu trampo Tranquilo Porque se você pegar um negócio muito grande Você vai se sentir até perdido Se sentir sozinho Lógico que o pessoal Pra uma pessoa é bom Mas assim Sempre quer mais espaço Mas vamos ver Vamos ver o que vai dar Eu acho que tá Perfeito O que você vai negociar com ele agora? A gente vai tentar negociar O negócio de valor e tal Que inclusive eu achei bem claro Mas andou o tamanho Mas é mobiliado e novo Mobiliado e novo Fogão Olha isso Que tem geladeira Depois ainda tem outra opção pra hoje Que o Marco tem pra usar Tá agora Vamos ver Vamos ver Gente, o Cristian acabou de conversar Negociação, negociação E aí? Vai fechar? Vai, fechou já Já era Fechou? Ah, eu não vou procurar mais também Isso aqui tá bonito Tá top Tá num lugar bom Não, vamos fazer assim Pense direito Vamos pra casa Não dá certeza ainda Fala, a gente dá certeza Pra gente ficar pensando Quanta coisa que eu não curti Não que eu não curti Que eu achei que poderia ser melhor o espaço Se ele fosse Se ele fosse Se ele fosse Se ele fosse Porque ele tá aqui Só que um pouquinho maior 30 metros maior Sei lá Mas Cris Ó, eu acho que é o seguinte Vamos pra casa Clame hoje Pensando nisso Amanhã você Eu tenho outro ainda pra ver Se eu quiser Eu posso ver outro ainda Ainda tem outra opção Mas esse daqui É das melhores Esse que eu vim até filmando Mas hoje você tem que pensar Falar É isso mesmo que eu quero É esse apartamento Pensa Agora que você tá na emoção Você tá vendo Agora pensa Vamos, vamos Tudo certo Como eu falo? Tudo certo e nada resolvido Tudo certo E nada resolvido Vamos lá Dá tchau Pro apartamento Pro apartamento Né Achei que eu falei Pro apartamento Até breve Me salvou Porque eu tava tipo Dando ok na pressão Né Não pode isso, Cristina E na emoção Ok Aí o cara de certeza Aí tu fala Não, não pode ser assim Não, não Tem que pensar certinho, Cristina Apartamento Negócio Você vai ter É uma responsabilidade Por muito tempo Tem que pensar certinho Eu achei muito pouco Não, eu curti Se ele fosse 10 centímetros maior 10 metros maior Perfeito Eu fechava agora E só ia rindo Realmente me incomodou Com o tamanho de espaço Você achou pequeno? Eu achei pequeno Porque quem entra na minha sala Já tá praticamente No meu quarto E no meu banheiro Tipo, ficar muito Muito próximo De tudo Como tem outro pra ver Eu acho que eu vou tentar Ver o outro ainda hoje Que a condição de local Num ou no outro Eu tenho a mesma É só escolher realmente O apartamento Então galera O Cristina tá um pouco em dúvida A gente acabou de visitar Esse daqui Só que tem Acho que tem outros dois apartamentos É, tem duas opções Tem outros dois apartamentos Que ele tá pra receber resposta Que são até melhores Um pouco que esse, né? Melhor? Não, são maiores Esse aí tá perfeito É tudo novo Só que ele não é tão grande Esse tá tudo novo Só que os outros são maiores E ele tá se incomodando com o tamanho A condição de local Aqui nos outros dois É só mesmo Eu tenho a condição de local Os três Só vou escolher mesmo Os dois do tamanho É, vamos normal Vai na cama Dorme hoje Pensando Vamos ver o que vai dar Mas também tipo Se até amanhã à noite Eu não visitar outros Não tiver resposta Aí eu fecho esse, né? É, já pra garantir E a gente fazer a sua mudança É Vai sair de casa Fazer o que? Momento de separação É É isso, família Pegar meu carro aqui Também vai pra banha já, né? É, esse aqui vai rolar sorteio, hein, família Corre lá no Instagram Tô fazendo um sorteio lá 30 mil ou meu carro E nada ali, né? É questão do tamanho Mas você vai morar sozinho Chamou a galera Fica na varanda E a galera Ah, vamos ver Vamos ver o que vai rolar Sabe, sabe É Continua acompanhando aí, família Que eu vou gostar tudo Tá chegando Tô assistindo que tá chegando o dia Tá mesmo? Tá chegando o dia porque Cada vez mais próximo Cada vez mais próximo Eu tô sentindo, sabe? Tipo que ele vai Vai chegar o dia que não vai gravar o vídeo Que você vai sair do AP Você vai entrar no seu AP E vão chororô e chororô E chororô e chororô Vocês pensam que nós tá suave Ah, eles tão suave, não sei o que é Não sabe o nozinho da garganta Que fica aqui fazendo esses vídeos É que eles veem a gente agora Igual estão falando no Instagram Um do lado do outro Nossa, mas tão terminado E tão junto Gente Ah, é várias fitas Não tem nada A gente vai continuar se vendo E você falando É Acima de tudo a gente tem amor A gente tá se respeitando Mas tem um nosso Aqui não, garganta A gente não queria que chegasse a esse ponto A gente tá vivendo o que tem que ser vivido da melhor forma A gente queria o que? Nós brigado postando em direto lá no Instagram Ou eu sair do apartamento do Nara Vou pra rua agora com as minhas coisas É, não É, não Tá ligado? Nova fase da minha vida chegando Continuem acompanhando Vou mostrar tudo pra vocês E vamos nessa agora Vamos pra casinha ali Que hoje é dia de gravação pro canal Tô postando vídeo direto E é isso família Vamos pra cima É o seguinte Uma coisa que eu queria falar A Daniela tá gravando Essa trajetória minha Atrás do meu apartamento Pra ocupar a cabeça dela Pra ela se distrair nesse momento Mas eu também vou tá gravando Lá no meu canal do YouTube Eu tenho um canal Eu não uso muito Mas vou começar a usar Pra eu também não me sentir muito sozinho Quando eu estiver morando longe dela Eu vou usar a câmera como uma companhia Então se você quiser acompanhar Essa saga aí Da minha vida Um apartamento novo Morando sozinho pela primeira vez Se inscreve lá no meu canal A Dani vai deixar aqui na descrição O link do meu canal É só você clicar na descrição E se inscrever lá Fechou? É isso aí Você vai postar os vidinhos lá então? Vou Ah sim? Do jeito que você tá fazendo aqui? Sim, eu vou ser um youtuber também Ah, você vai postar seus rolês também então? Sim Minha vida, né? Eu também vou filmar minha vida Então tá, demorou Minha vida Do jeito que é Do jeito que a galera gosta Do jeito que tiver que acontecer Vai acontecer E eles vão acompanhar tudinho aqui Demorou, velho É isso Vida real, né? Vida real Vida real Vida real Tá acontecendo Tá acontecendo e vamos que vamos Nada em dólar Nada em dólar Nada em dólar Vida real, filho Nada em dólar Não, dólar sim Não, dólar também é bom Dólar pra caramba Dólar também é bom Dólar muito dólar É isso Agora a casa caiu de vez Confundiu agora a sua cabeça? Confundiu Porque a gente tinha visto hoje Nós tava quase 100% decidido E agora vendo esse apartamento aqui? É um pouquinho maior Só que esse aqui é muito mais bonito E a localização também Uma coisa que eu vou te falar Eu já morei perto de Avenida Movimentada E o bagulho não é bom? Não é bom Eu sinto barulho Barulho 10 horas da manhã É carro passando É galera indo trabalhar Senão não tem sucesso 5 horas da manhã Fiquei embora Aí, tá ouvindo? É isso o tempo inteiro Quando você quer dormir Quando você quer acordar Uma dica da experiência Experiência Vem com a mãe Que a mãe é a experiência E agora? E aí, o que que? Eu não sei Eu gostei muito da localização E do apartamento Mas achei ele pequeno O outro é maior Mas é mais longe Nossa, olha essa mista Vai morar sozinho Acho que eu vou pegar esse Vai pegar esse? Acho que eu vou fechar agora Não vou enrolar muito Eu gostei desse É pequeno Mas olha o tamanho disso aqui Pra fumar um narga Botar a galera que tomou um drink Botar uma musiquinha Mas Cristina, isso daqui não é nem fechado Se chover isso aqui, esquece Não, olha aqui Tem uma rede de proteção em cima Rede de proteção Cadê o vidro à mão? Se eu ver, vai molhar tudo aqui Não dá pra você ficar fora de casa Tem que fechar a janela Ó, nós temos que pensar a frente E agora? É, não tem mais tempo pra pensar Já fiz 4, 5, 5 Esse daqui é do mesmo tamanho que o outro Se você vai pegar esse aqui Você vai pegar o outro Não, mas eu posso pegar esse lugar aqui Olha isso Eu adoro isso aqui O outro lá é muito melhor Isso aqui é a mesma coisa do outro, Cristina Mesma coisa Um quarto Um quarto não é varanda Não é fechado os vidros Esse daqui não tá tão bonito E aí? Estou me sentindo a montagem nesse Você acredita? Ah, então aí já é pra você, amor Estou me sentindo uma vibe boa Clarinho Vento Barulho Eu não sou um cara que gosta de silêncio Eu gosto do silêncio É um lugar muito silencioso Eu gosto, mas não sempre Ah, e outra coisa, Cristina O trem toda hora passando Não tem... Não, barulho não me incomoda Não me incomoda de medo Então você sabe Eu tô dando tipo os contra Pra você saber o que você quer decidir, entendeu? Sim, eu gostei muito O quarto é pequeno Você achou pequeno? Achei pequeno, mas é muito top Ah, acho que eu vou pegar Aff, que crininha de praia Nossa Nossa Tênis aqui em frente Gente, deixa o tênis aqui Passamos ali Passamos ali Já compramos comida Coquinha E vamos almoçar E nossa, parece que eu ganhei uma lareira Ecológica, gente Esses dias aqui Tá fazendo muito frio em São Paulo Que eu precisei pegar uma lareira E eu nunca tive uma lareira E essa é uma lareira ecológica Não é aquela que precisa colocar madeira Pra fazer informação Vamos ver como vai funcionar Bom, acho que eu vou finalizar esse dele por aqui, né? Que é mais procurando seu apartamento Família, se você gostou desse vídeo Deixa um like aí Fortalece o canal Esteja comigo sempre Estamos numa nova fase Filmando tudo pra vocês Eu tô filmando daqui O Cris tá filmando no canal dele Sou youtuber Vai começar a filmar, né? Eu quero só ver É, vou gravar mesmo Galera, pode cobrar, viu? Pode cobrar de mim também Se eu não estiver postando Mas vocês estão vendo que eu tô na bala Mas é isso, família Continuem acompanhando aí minha vida Em breve novos episódios E é isso Demorou? Tudo vai dar certo no final Muita fé E é isso, everybody Dá um tchauzinho pra galera E é nóis Até o próximo vídeo Espero você aqui, hein? Tchau Vou almoçar agora Finalizar o dele na comida Que é su... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau